Ainda estou aqui, o filme brasileiro que vai pro Oscar esse ano Eu ainda não achei o filme, mas eu tenho certeza que ele é bom Porque a protagonista é a Fernanda Torres Eu acompanho ela há bastante tempo, adoro o trabalho dela E eu fiquei me perguntando, será que a Fernanda Torres tem design em casa? Então eu fui cavucar a internet e procurar um apartamento dela Mas eu não encontrei um tour do apartamento da Fernanda Torres Só que a gente não vai ficar aqui sem nada, senão não tinha vídeo Eu encontrei um tour pelo escritório dela, o home office Então vamos ver se o home office da Fernanda Torres tem design A gente está no meu escritório, onde eu tenho meus livros, minha cabeça Então a gente já consegue ver que ela coleciona objetos Que a gente chama de bibelô Então ela tem ali o submarino dos Beatles Tem um pouco de artesanato brasileiro Tem um troféu, que deve ser algum troféu de atuação Tem umas fotos que eu achei uma coisa bem caseira Eu conheço muita gente que arruma um escritório para escrever Ela tem uma cadeira de madeira aqui Tem uma mesa Essa mesa é uma mesa, tipo uma mesa de marceneiro Uma mesa de açougueiro Uma mesa que tem essa coisa mais antiga Até parece uma mesa meio de fazenda Com um pezinho torneado ali E essa cadeira de madeira que acompanha ali o mesmo tom da madeira Das estantes, dos armários e da própria mesa Lugar fora, mas eu não quero Aqui é o meu lugar, então é perto do meu quarto E aí eu fico entre a cama Muitas vezes eu escrevo na cama e o escritório Ela segue um pouco aquela coisa do criativo um pouco bagunceiro ali Tem vários livros amontoados de uma forma meio caótica Várias coisinhas em cima da mesa Ó, tem uma xícara ali que parece uma obra de arte Assim, do jeito que está colocado pelo menos Ah, na verdade, ó Eu falei que o armário era da mesma cor da mesa Mas eu me enganei O armário é mais escuro E ele parece muito ser da Móveis Simo Parece muito um garimpo da Móveis Simo Pelo desenho Desenho brasileiro funcionalista lá dos anos 30 Bem antigo E pela cor que, se não me engano, aqui é uma imbuia Isso é um... Filho, entra, fala com você, o telefone toca Eu acho que um lar tem que ter espaço pra todo mundo que vive no lar Poder viver junto, mas poder estar sozinho Isso no Brasil é algo para poucos Assim, eu reconheço que é um privilégio É o seu espaço Esses privilégios que é foda, né? Tipo, é um privilégio que devia ser uma coisa básica de todo mundo Aqui a gente tem uma sociedade tão bizarramente desigual Que, né? Vira um privilégio ter um cômodo onde você pode focar ali no trabalho Ou focar pra, tipo, sei lá, ler um livro Você possa relaxar com você mesmo É que eu sou sociofóbica, entendeu? Então eu tenho... Eu tenho uma necessidade muito grande de me isolar Tanto que escrever caiu tão bem em mim Pô, pior, eu morei 17 anos, acho, 16, 17 anos sozinho Então eu também tenho, às vezes, essa coisa do ficar em silêncio um pouco, assim Um pouco dessa necessidade Eu amo estante porque eu acho que estante é um pouco uma continuação da tua cabeça, né? Esse imóvel aqui é uma estante do meu avô, que era o Manuel Torres E era a estante que ele guardava os livros dele de medicina E aí eu herdei essa estante e eu amo ela Olha só, tem uns bonequinhos aqui, ó É um Popeye, vários bonequinhos do Popeye Tem um pequeno príncipe ali O que mais é? Vamos ver aqui, temos aqui Pedro Nava Ali, ó, tem um bulezinho, que é um design mais art deco Dá pra ver que ela tem, nesse espaço de escritório dela, pequenas coleções, assim, né? Tem aquele artesanato ali, que são uma série de bichos Tem um bonecos temáticos, né? Em vez de botar aquele, é, ficção, é, antropologia Eu botei o Shakespeare, tá na aula de teatro Ah, olha só, olha só Então as coleções têm um porquê, porra E achei genial essa forma de fazer o design de informação da estante, né? Tipo, põe o Shakespeare ali, onde é o teatro O Einstein tá aqui na parte de ciência e tal E o Napoleão, na parte histórica Tem o Frankstein, que eu não sei bem aonde botar Cresci vendo os meus pais ensaiarem Os meus pais tinham uma companhia de teatro Meu pai fazia de ator, produtor ou diretor Mamãe de atriz e o elenco, tudo lá em casa Eles lendo aquelas coisas loucas E isso era a minha vida Eles não tinham casa, os meus pais Eles viviam onde o teatro estivesse E eles compraram com muita dificuldade Depois de anos, uma casa E aqui não tinha um significado muito grande De finalmente eles chegaram num porto, sabe? E essa aqui, ela tem um sentimento assim de Ah, acho que eu me encontrei Acho que é aqui mesmo Nossa, que doido, né? Pensar que uma atriz tão grande quanto a Fernanda Montenegro Assim, tão grande, gigante Uma lenda do Brasil Teve todo esse sofrimento pra ter uma casa, né? Ó, tem um frigobalzinho ali E ó, isso aqui é legal na estante, ó Acho que a estante foi feita sobre medida E ela tem essas linhas horizontais aqui Que reforçam as linhas horizontais lá de cima do livro Então isso acaba dando uma amplitude, assim, nesse escritório Que é essa profundidade pra chegar na janela e ver a paisagem Quando eu comecei a escrever Foi como um alívio pra minha profissão de atriz Eu tava, eu escrevi o fim Quando eu tava fazendo tapas e beijos E eu chegava à noite, eu escrevia E era um alívio, assim Porque é muito física a profissão de atriz É de corpo presente Vou explicar uma coisa a você Presta atenção Eu já falei mil vezes Eu não te amo o suficiente para ser a sua esposa, entendeu? Não entende Bate a mamama, assim, mamama, assim, mamama Depois, quando eu escrevi o segundo livro que eu não tava filmando Aí eu senti o peso e a solidão do escritor Porque você acorda, você vai pra frente do computador Começa, o sol levanta, o sol desce E você não saiu dali Eu falei, nossa, esquisito isso aqui Então hoje eu acho que uma profissão me ajuda na outra É descansar da outra, de alguma maneira E é isso, um cômodo bem pequenininho, né? Não encontramos muito design Talvez aquela estante da Simo Que daí é um clássico absoluto Tem que ser muito nerd do design pra saber, né? Mas esse é o escritório da Fernanda Torres Me diz aí, o que vocês acharam? É acolhedor? Se você gostaria de sentar nesse escritório pra trabalhar Se inscreve aí no canal E a gente se vê por aqui em breve